Fala aí pessoal, sou Mauro Luciano aqui do canal Webcam. Pessoal, vou pedir você que antes de continuar esse vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Isso ajuda demais o canal Webcam, tá pessoal? Informação de hoje é sobre Benitez, camisa 10 argentino, 26 anos, está atualmente no Vasco da Gama por empréstimo. Ele não deve ficar no Vasco e negocia sua vinda para o Atlético. Informações aí do nosso amigo Cláudio Rezende da Rádio Itatiaia, tá pessoal? Então o jogador, como eu disse, 26 anos, jovem, habilidoso, camisa 10, tem muita habilidade, drible, parte para cima, não tem medo. É um estilo aí, como se fosse o Savarino aqui do Atlético. Então o Atlético busca sim esse jogador que tem interesse em jogar com São Paulo. Isso é uma informação muito importante para a gente. Trazida aí pelo Cláudio Rezende da Rádio Itatiaia. O interesse do Atlético nesse jogador, a negociação que o Atlético está fazendo com esse jogador, jovem jogador de 26 anos. O seu passe está fixado em torno de 4,5 milhões de euros. É um passe, é um valor alto. Porém, um jogador de 26 anos, promissor, não vai permanecer no Vasco, né? O Vasco aí com grandes riscos de queda para a segunda divisão, não vai permanecer com esse jogador. E o Atlético entra na briga, então, forte por Benítez. E você, torcedor, o que você acha sobre essa contratação para 2021? Deixe a sua opinião lá nos comentários, tá pessoal? Forte abraço para todo mundo. Não se esquecer, tá pessoal, de se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. Até mais!